Só não fica por dentro das notícias de entradas quem não quer. Às 15h, direto da redação, com os fatos de destaque do dia. Às 19h, tele, jornal e integração, com informações de qualidade, apuradas com profissionalismo e responsabilidade. 19h30, TV Atende. Entrevistas que envolvem temas relevantes para toda a comunidade. A MTV. Há 25 anos, os olhos e a memória de Andradas.